A palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 3 versículos 31 a 36 Aquele que vem do alto e está acima de todos O que é da terra pertence à terra e fala as coisas da terra Aquele que vem do céu está acima de todos Dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro De fato aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus Porque Deus lhe dá o Espírito sem medida O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna Aquele porém que rejeita o Filho não terá vida Pois a ira de Deus permanece sobre ele Estar no alto, estar embaixo, na terra, no céu Parece um jogo de palavras Até porque aquele que está no mais alto desceu Veio até aqui Ele se inclinou, é a sua condescendência do amor E ele trouxe a esta terra a vida verdadeira No entanto, tudo aquilo que nosso Senhor faz por nós É apresentado como uma proposta Deus não impõe Deus propõe Deus oferece Daí a força da palavra que nós ouvimos Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna Acreditar no Filho Quer dizer apostar tudo, tudo, tudo Naquele que é o Filho de Deus Tudo Toda a nossa vida, nosso futuro, a nossa compreensão dos problemas Tudo em Jesus Cristo É o que significa acreditar E aí Deus permanece em nós Nós somos chamados a apostar tudo Em nosso Senhor O desafio não é pequeno E nós queremos acolhê-lo Queremos vivê-lo com intensidade Recordando que estes dias da segunda semana da Páscoa Nos ofereceram leituras Que nos conduzem a entender melhor A renovação da graça do batismo Que nós vivemos no dia de Páscoa É palavra de vida eterna O que é que nós gib sabemos O que é o Filho lorsqu Santiago O que é que é nosso feminino Que é o Filho Que é isso copper